O Vila Nova quer apagar a má impressão deixada na derrota para o craque. O Luverdense entra em campo com força máxima para tentar a vitória. E o Tigrão começa bem. Nesta roubada de bola de Robston, o passe para Dudu bater cruzado, assustando o goleiro Gabriel. Mais uma chance com Dudu, a bola desvia na zaga e vai pra fora. Tá demais o garoto Dudu. Agora ele limpa dentro da área e toca para Luiz Fernando, que chuta para abrir o placar. 1 a 0 Vila. Jogada individual de Vitinho, que para no goleiro Wagner Bueno. Patrick recebe de Zotti, avança e cruza na medida para Dudu completar para a rede. 2 a 0 Tigrão. De novo Patrick, que passa pelo zagueiro e chuta para fora. Robston arrisca de longe, a bola desvia e quase entra. Agora Robston encontra Zotti, que ajeita e acerta um belo chute para fazer. 3 a 0 Tigrão. Cobrança de falta de Dudu, a bola desvia e cai na cabeça de Anderson, que não perdoa. 4 a 0 Vila. E no segundo tempo, Vila Nova administra. Aqui Robston recua mal a bola e Rafael Silva perde grande chance. Cruzamento de Matheus e o cabeceio de Alfredo acertando travessão. Passe de Robston para Frontini, que de primeira manda para fora. E no último lance, a bola de Caio para no travessão. Final, Vila Nova 4, Luverdense 0. O prata da casa Dudu saiu aplaudido pelos torcedores. Graças a Deus, consegui fazer um gol, deu uma assistência e fazer um belo primeiro tempo. No segundo, caiu um pouco, mas isso a gente vai melhorar no decorrer dos treinamentos. Tenho que agradecer a Deus por tudo que está fazendo na minha vida. Pouco mais de 2.500 pagantes viram uma atuação de gala do time colorado. Afinal de contas, a goleada foi sobre o Luverdense, décimo colocado na Série B do ano passado e atual líder do Campeonato Mato Grossense. Hoje a gente conseguiu concluir em gol bem, a equipe está de parabéns e acho que foi uma das melhores partidas nossas, que nós não sofremos muito atrás. No segundo tempo, normal, que a equipe deles já tiraram um pouco mais, mas a equipe está de parabéns e agora é manter esse foco aí para a gente poder melhorar cada vez mais. O presidente colorado, Guto Veronês, assistiu a partida ao lado do novo comandante, Leandro Niels, que gostou muito do que viu. Sem dúvida nenhuma, sabe que está pegando um time já um pouco organizado taticamente e juntamente com o Mancini eu não tenho dúvida que vai melhorar muito ainda o time do Vila Nova. Para o interino Rogério Mancini, sensação do dever cumprido. Estou feliz, principalmente pelo placar de hoje, que nos dá uma condição boa no próximo jogo, não tem nada garantido, é óbvio, mas estou feliz sim, acho que conseguimos fazer o Vila pegar no tranco de novo e resgatar a autoestima, isso é importante. Estou feliz, estou feliz por isso. Obrigado. 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 Obrigado.